Salve rapaziada, boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação analisei de um compilation brabíssimo, o primeiro vídeo do dia, mas antes de começar isso aqui, peça encarazamente o seu like e a sua inscrição, porque como eu disse, esse é o primeiro vídeo do dia, vai ter mais um vídeo ainda, às 3 horas e às 6 horas, então deixa o like, 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 porque estamos trazendo aí todos os dias 3 vídeos, se você também não viu, vejam os vídeos aí mostrando as seletivas regionais, os vlogs, que essa semana vai ter a última vez disso daí, né, coincidentemente é o meu regional, então provavelmente na sexta ou no sábado eu já poste ali o vídeo falando sobre a chave regional, a última que falta no estado de São Paulo, e o vídeozinho vlog no dia seguinte, depois do regional, tomara que seja eu falando de mim mesmo, né, enfim, vamos ver, né, tudo é possível, e é isso gente, vejam também os vídeos de Dona Rosa quem puder, e marcha no que é, no que é, no que haverá, o vídeo de agora basicamente é 4 bate-voltas viciantes, pra começar o dia bem, vamos ver se é isso tudo, né, 3, 2, 1 Tudo que vai voltar, tipo um filme, eu disse em jacuzzi, mas isso é exclusivo, então, Neo, não aplique a você, não se use, nem tudo que vai voltar, é tipo um bumerangue, a menos que tiver alguém do outro lado, então, tem uma notícia, Neo, RJ, mas é S, seu bumerangue foi roubado, surpreso, ou não, você tá tenso, esse é o meu momento, eu vou falar pra tu, me olha no meu olho, eu tô em todo lado, não tem como fugir, eu tô tipo, um canguru, na Austrália, então vai com calma, amigo, Se não tá no seu aninho, o tempo não tá ao contrário, já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquio a passagem desse otário Ei, calma, que é a passagem desse otário, que teve o carburado e representa o folclore, ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e grava mais um story Ei, isso que vai acontecer agora, amigo, você sabe que você é um cuzão, a sua postura é de alanderão, você quer roubar malandro, porque tá se sentindo malandrão Ei, você sabe que a conversa é a mesma, a rima é a coerência independente do estado, ele começou com o povo cantado, isso não é o The Voice Brasil, começa a rima arrombado E eu rimo também, é, é só você que é limitado, é que toda vez que eu canto e canto e canto e canto, faço fita ali na frente do MC, ele sempre fica assustado Você não entende, tá, esse aqui é o The Voice Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar, você falou que não tinha batalha pra dar, mas esse é o mar de monstro, não tem como eu me afogar Ah, no fundo do quarto eu já me senti frustrado, só que eu quero que essa plateia me ouça, realmente ele falou que eu fiquei assustando, só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Ah, então eu quero que você se dane, isso não é Miami, pra que eles me ouçam, você falou que vai roubar o meu cordão, eu rimo pra madame ver e não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa, mas é melhor não se julgar, ela sempre vai segurar, é tipo monstros S.A. Cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar Ah, cê tá ligado, que esse é o caminho só, gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico, é o Frust Boy, que bota bem, não tem pessoa que não deve É o Frust Boy, que vai se frustrar, porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta, não dá mais pra voltar, vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder Aê, tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta, porque o rap sempre foi reviravolta, eu entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais, eu sempre gostei desse papo de dimensão, então, assiste o Wicked Body, tem mais 500 realidades, sem que o Neo não saia o campeão Essa é foda Impossível, sabe que o Dudu é sempre incrível, Midnight Gospel, mais um podcast, e aí meu amigo, esse papinho foi incrível Ah, a rima dele até foi verdadeira, só que esse é o meu botar na geladeira, realmente eu tive 500 oportunidades e eu fiz acontecendo a 51ª, isso, se é a verdade Aí meu amigo, você sabe o que verdadeiro, eu posso ter vestido, agora ser vencido, vai levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Foda Barulho, Barulho, Barulho Lá lá, lá lá, tá vendo Ah, essa batalha foi boa Lembro da gente fazendo vaquinha, e comendo o pão que o diabo amassou CDI fala até do mar de monstro que eu te espanquei numa casa de show E hoje eu te espanco no coliseu, melhor chorar porque nada mudou Só aceita que tá ultrapassado, cê perdeu pro plato e seu tempo passou Enquanto tá ligado parceiro que a rima assemelha Vai ter que chegar já se acostumando quando rima, escuta bolão na orelha Porque eu sou desse jeito, eu não abaixo a cabeça pra ninguém faça acontecer E não ache que a sua marrinha vai fazer eu abaixar ela pra você Não precisa abaixar a cabeça, meu mano eu rimo na batida MC que eu gosto de batalhar, eu gosto de matar com a cabeça erguida Namorado sabe que é o desespero, eu olho dentro do olho, te mato Depois levo o flan pra botar no teu enterro Você fala demais, você fica falando aqui no bagulho pensando que tu é sagaz Você pode gritar na minha orelha, você pode falar na minha frente Porque eu não vou gritar na sua orelha, minha rima vai gritar na sua mente Ela foi muito boa, mano 3, 2, 1, tempo! Eu rimo e eu entrego meu 100%, você tá ligado que eu já tô no centro? É de repente, você vai cantar na minha mente, já tem demônios aqui dentro! O que eu tô fazendo de improvisação? Falou de enterro, vai ser o primeiro enterro que você vai ver de dentro do caixão! O que eu tô fazendo de dentro do caixão? São de bola! Você é o Lucifer, tô meu inferno sem ter que pegar o tridente na mão Vou te falar, sem maldade, que agora meu parceiro eu já tô na tela E aí, Lúcifer, pode sair correndo O trono do inferno hoje é da favela Sempre foi, porque eu também sou favelado Não vem querer diminuir se você não sabe a correria do meu estado Se eu perco a visão do bagulho Cê sabe, eu derroto na rima Você não pegou o tridente na mão mesmo, não Você sentou em cima Ai, eu chamo o dia sentador Ai, ó Senta no tridente Ué É isso mesmo que você não presta Você não consegue fazer acontecer E agora eu vou batendo no beat Você sabe que você vai já perder Sem maldade você é muito ruim Perder na chia pra você vencer Por isso que você é arrogante Você sai do tanque, mas ele não sai de você Realmente não sai de mim Igual a favela também não sai Foi legal que você me ganhou lá no bagulho Mas a casa cai Então meu mano, deixa só eu te falar qual que é do proceder Faz o mural do round que você me ganhou Que isso nunca mais vai acontecer Bala Qual que foi essa? Essa foi bala Eu lembro Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pegou Você já se emociona Truta, você vai pra lona Falou de Maradona Você tá de brincadeira Desporta da vida Olho gordo Você pagou de Maradona Prejudicou a carreira Tudo bem, tudo bem Você quer citar funk Mas é batara Ataque, resposta e situação Ou seja, tá pegando As rima dos outros Do funk Você é o MC Sapão Trap, 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 trap Tudo bem meu mano O Apolo sempre tá rimando E aqui tá te esculachando MC Sapão Na verdade é Açapão Porque aqui a sua batata tá assando Eu sei que meu funk é de cria Eu represento a periferia Você que é sapão Tá babando No back eu sou MC Primo Só diretoria Tá vendo meu mano Que rimando Com certeza ele é freguês Quem escuta funk Levanta a mão Eu sou o back Descarregando o budgetre Ele ia O seu funk é de cria Você é tipo a diretoria De cria O meu funk também é Ou seja, aqui você vai beijar lona Você falou Maradona Prefiro ser o Duda Que atravessa o Marapé Puta, a resposta do Young é genial agora Se é funk ou trepi a batida Eu tô dando a minha vida Esse cara ganhou fama Nas costas de quem? Vergonha pra mídia É a luta então, não é essa É vergonha pra mim Mas o orgulho pra quem cola aqui É realmente é o Duda Marapé Você perdeu A lágrima de um homem vai cair A última do Young é muito boa Não, Felipe rete, mas meu papo é reto Com certeza você não aguenta Porque eu sou bem melhor Na construção Ele cemetery A luta de Duda Sem maldade Truta Vai ver nuque Agora eu vou te bater No dadu Marapé Cê perdeu pro Dudu E atravessou o Marapé de monto Pra esse pedro É muito foda Não tem problema a lágrima cair Sabe por quê? Eu faço improvisada Porque um dia eu tive que chorar Porque ela pesa mais de um quilo e mais de uma tonelada Foda Essa eu não lembro Calma, calma, calma a boca ali Já vai seguindo rimando na boa, meu mano Desculpa aí, cala sua boca Eu vim fazendo a minha vez no Euberto, meu mano Fica lá a boca do trouxa Pega a visão que não é feita a resposta O lado B é o lado dos bosta Pega só aí porque eu chego tranquilo Eu ataco e não aguento tão brota Eu não lembro dessa É pior que eu lembro, mas não lembro Acho que eu ramelei Acho que eu reagi Que nós é o A, vocês é o B Nós é o Zalba Fala aí, beca Isso você não entendeu Porque você veio me desafiar Mas eu e o Alexandre desmereceu Já que é uma briga de lado Certamente você se fudeu Porque você chamou o melhor do meu O engraçado contra o pior do seu Eu não tenho um braço Mas eu não tenho uma briga de lado Não tenho um braço Eu não tenho um braço Isso você não fez frente Para poder Bota de frente Lá no portinho eu desafiei Te dei dois a zero E a chapa é quente Pelo jeito Luga Novo Para apanhar Aquela surra não foi suficiente Nossa, agora eu lembrei dessa batalha. Tá bom, resposta de quem é frustrado. Pra mim isso é cuzão e hoje vai ser cobrado Tá ruim pra você, então vai pra esse lado Eu não quero saber de mais nada Nós tá aqui na norte, você é cuzão Você deu sorte, me ganhou no forte O lado pra mim não significa Se eu tô lá, o cara não vai mudar meu enredo Isso aqui não é segredo Eu no lado bem, cê no lado do medo Eu tô fora vermelho Pode crer que eu vou falar É muito fácil ir pro lado ar Me dá o mesmo colisão que eu fico no seu lugar E aí vai ser o terceiro Não evoluir porra nenhuma, cuzão Essa caminhada é a minha, vem aqui botar sua cara E vê se faz a sua Não quero saber de mais nada, pra mim você é uma piada Mano, eu vim chutar sua cara Aê, pega sua passagem e volta pra sua casa Eu sempre tô fazendo a minha caminhada É pra estar no meu estado, assim como cê representa a SP Mas a minha caminhada é pra minha quebrada Não depende do nada, não explico pra você Cê não entendeu? Eu sou eficiente, bora ver se manda mal Cê tá se sentindo muito bem, por ser do lado bem No fim do ano nós te vemos no nacional Do Jap, eu não sei O Magrão acabou já caindo fora, né O Magrão já tomou uma taraqueta Não tô nem zoando o Magrão, pelo amor de Deus Amo o Magrão Mas São Paulo é complicado, né Fiquei muito feliz, inclusive, que o Big conseguiu classificar Me deu um alívio Porque eu vi muita gente foda não classificando Mas eu também não fiquei Tipo, ai meu Deus, acabou pra São Paulo Nossa Gente, as pessoas que falam que tá fraco o estadual de São Paulo Ou que não sei o que Ah, agora São Paulo não tem mais chance São no mínimo imbecil ou ignorante Não tem como, cara Não tem como você falar pra mim Que porque os favoritos de vocês não classificaram A gente não tem mais chance de ganhar Só fala isso pra quem não conhece nada da cena de São Paulo Esses favoritos que vocês disseram Que perderam, tipo Magrão, JP, WM Curi, Prado, enfim Tubarão Obviamente são grandes MCs Que rimam muito e conquistaram o seu nome Por causa do seu nível de rima Mas Você tem que entender uma coisa Num sistema capitalista que é o nosso E eu não estou reclamando Eu vivo no capitalismo E usufruo dele como todos os outros Não sou comunista Relaxa Não venha jogar esse peso em mim Porque eu não sou Eu sou capitalista assim como todo mundo Mas Num sistema capitalista Não tem como todo mundo estourar Não existe isso Não tem como todos terem tudo Você fala Pô, aqui tem a vez com batalha Do mesmo jeito que em batalha é assim Pra ser atriz, pra ser ator é assim Pra jogar futebol Pra tudo que tem a ver com coisas Ou até mesmo Até nos trabalhos CLT Pra tudo Existe um limite de vagas Um limite de pessoas Que podem alavancar Não tem como todos alavancarem Isso não existe Então, por exemplo Num CLT Tem 20 cargos ali Às vezes tem 30 cargos Que são capacitados Pra esse cargo Só que às vezes Só vai entrar 20 E não necessariamente Esses 10 que não entraram Não são capazes Às vezes o outro Passou uma impressão melhor Na entrevista de emprego Ou às vezes Ele é um pouquinho melhor Mas não é porque Ele é um pouquinho melhor Que o que não foi contratado Não tem a capacidade De fazer o mesmo que ele fez Numa cena De atuação Ser ator de novela Por exemplo Porra, às vezes O cara fez o teste Se saiu melhor naquele dia Mas não necessariamente O cara que não passou no teste É pior Às vezes ele faria o papel Às vezes até melhor Do que o outro Mas naquele dia O teste não foi bem O outro foi melhor As coisas são dias também Futebol Pensando Eu estou falando Do jeito mais honesto possível Sem falar do jeitinho brasileiro Onde você coloca Seu amigo em tudo Mas pensando Pelo mérito mesmo Tudo Tem uma quantidade Uma legislação de vagas Não tem como a gente ter Todos os MCs Na aldeia Todos os MCs do nacional Todos os MCs envolvidos Em eventos grandes Saca? Então do mesmo jeito Não tem como a gente ter Todos os MCs no estadual Isso faz parte O que eu acho Que poderia ter sido revisto No estadual de São Paulo É terem tirado Aquela seletiva venenosa Que pra mim não fez O menor sentido Teve quatro participantes Só Ninguém nem quis participar Nem as próprias mulheres E pessoas do grupo LGBT Em grande maioria Quiseram participar Porque não concordaram Com aquilo Então do meu ponto de vista Tinha que ter tido Uma seletiva a mais Na capital E eu acho que na verdade Tinha que ter mais Seletiva na capital E não é nem desmerecendo O interior O interior é muito foda Mas a quantidade De MCs que tem na capital É muito superior Ao interior Enquanto tem seletivas No interior Que sobra vaga Aqui falta E eu falo isso Porque eu já fui Em algumas regiões Do interior Onde não tinha Número de MCs Pra fechar uma chave E aqui só E aqui tipo Mano Aqui dá pra você fechar Oito chaves De uma edição Tá ligado? Então o bagulho Não é brincadeira Mas eu tô falando tudo isso Porque muita gente Às vezes respondendo Só o que o Japa Falou Se ele estiver no nacional Muita gente acha Que porque o Magrão Perdeu Porque o JP Porque não sei quem perdeu Acabou a chance Não gente Todos os caras Que estão se classificando Pra estadual São caras com nível alto Tá ligado? São caras com nível alto Tá ligado? Eu posso falar principalmente Da capital e da Baixada No interior eu conheço poucos Mas no interior O Nivi Ele é bom O Formaic Lá de Presidente Prudente Eu sei que é bom também Na Baixada O Grafite É bom Todos os da capital Que classificaram até agora São bons Tá ligado? Yonggi Barreto Dupré Blackout E Big Mike Mano São 5 MCs Muito bons Só que as pessoas Elas não enxergam isso Porque elas acham Que porque os favoritos Perderam Agora tá fraco Não mano Esses 5 MCs aqui Já ganharam E já perderam De todos os seus favoritos Ou seja Não tem nada a ver Com Com quem é o favorito Tem a ver com Nível de rima no dia Ah mas não sei o que Não tem mais não sei o que Quem é MC Cola na cena de São Paulo Sabe o que eu tô falando Quem só assiste pela internet É falador E não sabe de nada Desculpa mano Mas essa é a realidade Eu vi muita gente falando Pô Tirou o Prado O Dupré Teve um dia de sorte Tirou o Prado Agora vai tomar um couro No estadual O cara pra falar um bagulho desse Tem que ser no mínimo Mano Muito imbecil O cara não conhece A caminhada do Dupré Não conhece quem é Dupré Não sabe nada Da trajetória do cara E me fala um bagulho desse Tá ligado E não foi só um tipo De comentário assim Mas um monte Aí agora que o Big Mike Lá ficou por exemplo Tem gente que falou Pô Big Mike é o único Desse estadual que é forte Mano Eu escuto um bagulho desse Começa a remoer meu estômago O Big Mike pra mim de fato É o melhor MC Que a gente tem hoje Em São Paulo Só que Porra O padrão é justamente esse É o melhor MC que a gente tem Todos os outros Na minha opinião Não são melhores que ele Mas são tão bons quanto É porque o Big Mike Tá aqui Os outros não são bons Tipo O Big Mike pode perder o estadual Assim como pode ganhar As pessoas tem que tirar Essas coisas da cabeça Então Parem de ser imbecil Começa Pesquisar mais sobre o bagulho Ir atrás Tá ligado Tô gravando esse vídeo Inclusive De domingo pra segunda Batalei hoje na Chico Domingo Cara O que tem de MC bom Que vocês não conhecem Vocês não fazem ideia Gente Tem um moleque aí O MK Ele ganhou a Chico Esse domingo É Ele perdeu pro Big Mike Na primeira fase do regional Mas do meu ponto de vista Foi o que deu mais trabalho Pro Big Mike Das quatro batalhas Então assim Tem muito disso também Às vezes os caras Que tão rimando mais Se enfrentam na primeira fase Vocês tem que parar De achar que vocês sabem Das coisas Quem não convive Com as batalhas de SPQ Não cola Não fica opinando muito não Vocês sabem muito pouco Ah e o modo como é feita A seletiva é injusta Porque os melhores caem antes Tem essa No final das contas Só vai um Isso que eu não consigo entender A imbecilidade das pessoas Elas falam Não porque é um absurdo Não ter o guri O JP ou Prado No estado Não tem essa de absurdo Só vai um pro nacional Se fosse Se fosse uma competição Onde fossem Os 16 melhores de SP Aí eu concordo Que tinha que ser Um outro jeito De fazer essas seletivas Mas só vai um Não interessa Se os dois melhores de SP Caírem na primeira seletiva Foda-se Só vai um pro nacional Não vai 16 Não vai todo do estadual Então não faz diferença Se você vai cair na primeira fase Ah mas aí o estadual Não fica legal Claro que fica legal Aqui não fica legal Porque o MC que você torcia Não vai tá Essa aqui é a grande verdade Enfim Então só um desabafo aí Porque eu tô Ouvindo cada merda Cada vez que um classificado novo Pega uma vaga Que o bagulho dá uma desanimada Assim Não em mim Mas no âmbito geral Tá ligado Eu vejo tanto moleque Foda classificando Tendo que eu vi bosta Enfim Mas é isso Não se esqueçam Só um vai pro nacional Não interessa Se o favorito caiu Na primeira Na segunda Na terceira fase Só um vai pro nacional Fechou? Sobre esse vídeo aqui Acabei nem falando do vídeo Queimava Tranquilo Quatro bate-voltas Muito fodas Não tenho dúvida nenhuma disso Esse canal é bem legal Tô gostando dele Vou começar a trazer mais vídeos É o canal do Free É isso gente Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Do BlimbaWeb Tamo junto Satisfação E é mais Do BlimbaWeb